E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando a nossa série de Vino World E bem galera, é o seguinte, no último episódio nós conseguimos construir o primeiro local para cultivo Mas não vai ser o único, como eu disse para vocês Isso porque a gente ainda não destravou os hidroponics e também é uma forma mais econômica de você plantar Mesmo quando a gente destravar os hidroponics, além deles produzirem em pequenas quantidades Eles só produzem 3 plantinhas por cada um, se não me engano 3 ou 4 Eles gastam energia e tem altas paradas lá, né? Então, e ocupam muito espaço Essas plantações assim costumam ser mais eficientes Então, inclusive foi uma dica de vocês, né? Lá no início da série para eu fazer isso Fechar um local assim, botar as lâmpadas solares lá e deixar o bagulho crescer Só que agora a gente está precisando de construir mais, né? Como eu disse para vocês, uma região que eu quero muito fazer isso é aqui e aqui, né? Tem essa região aqui Então eu já vou basicamente planejar já para a galera fazer esse muro aqui, certo? Fazer a região aqui para cultivo, ok? E vamos ver se vai dar certo, cara Porque, tipo assim, é uma região grande para cacete aqui, né, velho? Tipo, vai me exigir aqui bastante recurso para construir aqui Mas, enfim, né? Vai dar certo, vai dar certo E outra coisa também que a gente tem que fazer é preparar essa região aqui, né? Para eu... porque eu vou conectar esse corredor aqui nessa região Meu acesso a essa região de cultivo aqui vai ser esse corredor E com isso também o bom é que eu vou botar um teto, né? Nessa região aqui e aí evita dos caras lá chegarem por aqui, né? Como eu já vinha dizendo para vocês Então, enfim, vamos lá Vou construir aqui bastante Um muro gigante aqui, né? E aí quando fechar esse muro Eu não sei se vai dar para ter teto em tudo Talvez eu vou ter que colocar um pilar aqui no meio, né? Mas, enfim Vamos ver o... Olha, nossa, vai dar para eu construir uma zona de crescimento gigantesca aqui, velho Olha o tanto que vai dar para eu construir Caramba, hein, mano Vai... nossa, velho Vai dar para eu construir uma região bem grande, velho Muito bom, muito bom mesmo Talvez eu até divida essa região aqui Para eu construir umas ervas medicinais que eu estou precisando, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai ver a procedência aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu vou precisar de bastante mármore Coisa que a mulherzinha aqui já está fazendo, né? Ou ao menos está... Está indo, né? Beleza, deixa eu colocar aqui Eu preciso de alguém para ficar limpando a base, né, mano? Tipo, ela já está começando a ficar suja de novo Eu já limpei tem pouco tempo Inclusive, a gente ainda tem bastante quarto, né? Para as pessoas aqui, beleza Ó, tem um carinha que está ocioso A Nicole Ela não limpa, né? Se eu não me engano, ela não faz limpeza Nicole, ela não faz limpeza, não Então, aí... Aí não tem como, né, meus queridos Aí não tem como fazer muita coisa Enfim, ó, a gente já está quase terminando Está sendo mais rápido do que eu imaginava Eu acho que eu vou ter que colocar uns pilarzinhos aqui mesmo É até bom mesmo para segurança Então, ok Para fazer esse pilarzinho é fácil É só a gente colocar uns murinhos aqui Eu vou colocar uns... Uns dois muros aqui, ó No meio aqui Só para ficar de segurança Se um quebrar, o outro está ainda segurando Coisa do tipo, né? Maravilha, mano Aí, ó A neve já foi embora, né? Isso quer dizer que a gente vai começar a plantar de novo Só que Eu não vou plantar tudo isso aqui, mano Tipo Não tem porquê eu plantar tudo isso aqui, né? Principalmente esses negocinhos pequenos aqui, ó Pode tirar já Essas regiõezinhas pequenas Porque Senão meus caras vão ficar muito tempo plantando E eles não vão fazer as obras chaves, né? Que eu preciso Que no caso É justamente isso aqui Então vamos fazer isso aqui Terminar Suave Meu leite acabou Que era o último recurso de comida que eu tinha E agora cadê a Nicole Que eu preciso dela? Está aqui construindo o bagulho Beleza Constrói aí E vem aqui conversar com esse cidadão aqui A gente está precisando de comida A gente vende para ele alguma coisa Sei lá Damos nosso jeito A gente precisa de comida Tá, eles não tem comida Eles não tem fucking comida, cara Bem, eu posso vender aqui Algumas armas ruins para eles, né? No caso, eu acho que só a granada mesmo Que é meio bosta aqui E eles vendem também medicinas Medicinas a um preço bom, cara Verdade Eles estão vendendo medicinas aqui A um preço legal, hein? Acho que rola a gente pegar Então vamos vender outra coisa aqui para eles Sei lá Vender aqui A gente não tem muita coisa para vender, né? Vender aqui, sei lá, mano Eu vou passar essas granadas de MP E eu vou pegar aqui seis medicinas, né? O problema é a Nicole, velho Ela é importante para a nossa base, tá ligado? Só que está dando muito problema de saúde E a gente está gastando muitos recursos com ela Por causa desse muscle parasites aqui E não tem nada que eu possa fazer, né? Foda Ela está ficando mal nutrida já Tá Isso não é bom, não O que eu posso fazer aqui para conseguir comida mais rápido, né? Ok, já vamos colocar a zona de cultivo aqui Uma zona bem grande, né? Maravilha E vamos obviamente também Abrir aqui o corredor para conectar aqui E a gente vai precisar também Do... Das lâmpadas solares E essas lâmpadas solares consomem Uma energia do capiroto, meus queridos amigos Eles consomem uma energia foda, velho Foda mesmo Tipo, uma lâmpada normal consome 150 watts Essa aqui consome 1.600, mano É que nem 10 lâmpadas dessa aqui Vocês têm noção disso? Tipo, é muita energia Bastante mesmo E... Enfim O que eu vou fazer aqui então, cara? Espera construir ali já A gente está acabando, inclusive Tá falando que está sem teto Aonde está sem teto? É isso que eu quero saber Não sei Tem algum canto aqui Nesse local aqui, ó Que está sem teto Possivelmente vai ser para essas bandas aqui, ó Tem que fazer uns muros aqui Uns paredes para ver se... Se não é por aqui mesmo Eu vou espalhar uma quantidade de parede aqui Razoável Para ver se não é por aqui Ah, possivelmente vai ser por aqui, ó Ou não, né? Porque aqui tem parede Tem... Tem negócio Estranho Vamos ver Aí, não Fechou Maravilha Então tá Agora está fechado Então para crescer aqui A gente vai precisar dessas lâmpadas solares Que inclusive Como eu disse para vocês Gasta uma energia do capiroto Mas que não tem outra maneira, né? Eu vou precisar delas para fazer o esquema Então, enfim O que eu vou fazer? Eu sei que eu estou pegando até aqui Então vai ser esse aqui, né? Vamos fazer algo assim Espera aí Aqui Aqui E outro aqui Beleza Exatamente E agora Vamos passar os fios, né? Para conectar todas essas jossas aí Na energia Que senão as coisas não vão funfar, né? Meus queridos Pronto Acho que Acho que assim está bom Beleza, então Temos aí os cabos Temos tudo A gente vai ter que expandir A nossa produção de energia Se a gente quiser Ao menos Nossa, os bonecos de neve Estão morrendo Estão, né? Então, ainda bem Senão eu teria que ficar Desconstruindo eles A gente vai poder expandir O nosso esqueminha Para A gente tem que expandir A nossa produção de energia Eu estou boiando aqui Aí Acho que eu vou até expandir Essa região aqui Sem Sem teto Eu vou construir um pouco mais de Placa solar aqui Pelo meu construir Eu vou precisar de bem mais Ferro Então vamos extrair aqui Então E aqui também, né? Aqui também tem Tem bastante aqui Pode pegar Depois a gente fecha com o mourinho E já era Vamos lá, meus filhos Todo mundo já está construindo Mas eu ainda preciso Eu já estou com fome A galera já está Tudo morrendo de fome Tá, eu vou ter que fazer O canibalismo, mano Por enquanto A não ser que tenha Animais por aqui Só que eu acho que não vai ter, não Tem um dromedar aqui Mas um só Tipo, um só Não vai conseguir Fazer O que a gente precisa Olha o tanto Tipo, neco de neve Meu Deus Vamos então fazer o O canibalismo mesmo Vai ser o esquema É bem simples de fazer É só vir aqui, ó Cadáver humano Pronto Daí ele vai começar a pegar A carne humana E Fazer ela Bem loucura, né? Aí, ó Mas vai funcionar Não vai morrer de fome Canibalismo, tá vendo? E ainda por cima Cru Só pra aliviar A situação, né? Na verdade A gente pode Também Fazer uma comida Simples, né? Verdade Ao invés da gente Ficar comendo Essa carne cru O que vai Piorar muito A situação Pelo menos Eles não vão morrer De fome, né? Mas de qualquer forma Vai deixar eles bem louco É... A gente pode fazer isso aí Ela tava minerando aqui Agora Já saiu E ela tá usando Um escudo pessoal também Ah, tá Eles pegaram, né? Os escudos pessoais lá Verdade Que os caras tinham Maravilha Vamos lá, meu filho Todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando Nessa bosta É... O cara tá fazendo uma festa Ninguém foi na festa Não foi sim Vamos lá, meus filhos Mais canibalismo Fazer o que Nessas pessoas Algumas... Algumas coisas Devem ser feitas Para se sobreviver Nesse mundo cruel Meu Deus O pior que esse John É um cara muito importante Para a nossa colônia Velho Ele faz um monte de coisa E ele tá muito Muito fodido Ele tá muito fodido Tá, o John ficou maluco A gente vai ter que Dar porrada nele Tirar não Ataque culpa Corpo Tem que desmaiar ele Pronto Pera que o John Já tá todo fodido Né, mano Ficar Fazendo isso Vai piorar mais A situação dele A chance de ele morrer É grande Pela bem a verdade Quem que é O melhor doutor Aqui, né A Mai Então vai lá Tratar ele Aqui, né A situação desse cara Já não é nada bom Nossa Tinha alguém com faca lá Isso é meio bosta, hein Eita, a energia foi pro saco É, como eu falei pra vocês, né Eu vou precisar de aumentar A minha produção de energia Tá, vou fazer o seguinte então Eu vou A gente conseguiu um pouco ali de Hum, a gente conseguiu quase nada Na verdade de De ferro, mano O que a gente conseguiu A gente basicamente já usou E pior que tá todo mundo Muito doido, véi A chance desse cara aí maluco É grande demais Justamente pelo fato Da gente tá comendo Carne de ser humano, né O que faz todo sentido Inclusive Eles ficarem loucos Por causa disso, né Tá Enfim Vamos ver se eu consigo Agilizar as coisas aqui, mano Aqui não dá pra ficar assim Muito tempo, não Ó, o John voltou Atividade Ah, ó Comida a gente tem Mas é de ser humano É, velho Não tá nada legal isso, não E sem a energia Não vai dar pra me construir nada Não vai dar pra fazer nada Crescer, velho Caramba, véi Tá Vou precisar de economizar energia Como é que eu vou economizar energia? Vou desligar as turrets Vou A temperatura tá positiva, né Beleza Vou Desligar os Não, até que os aquecedores Não gastam muita energia Se não As lâmpadas gastam mais Do que o aquecedor Enfim Preciso de alguém pra Desligar essas coisas Controle, né Exatamente Acho que todo mundo Pode fazer isso, né Essas usinas é Olha que isso aqui Não tá ventando Não tá produzindo energia E eu não tenho ferro suficiente Pra me construir Ai, meu Deus Tá A gente vai ter que minerar Bastante aqui, mano Vai ter outras soluções Não Onde tem componente Aqui Aqui tem aço Pode pegar um pouco aqui, né E temos que pegar Componentes também Que tem aqui Inclusive eu vendi um pouco, né Esses componentes Mas a gente consegue mais Aqui também Tá Beleza Tá com sono não, cara Ixi A relação com eles aqui Já não tá muito boa, né O John Ele tá começando a ficar Meio que odiado aqui Tá todo mundo Fudido, mano Principalmente o John Porque o John esquartejou Além de ter comido pessoas Ele esquartejou elas, né Tá Tem um cara Sendo Hum Ela tá sendo perseguida Por Pelos indígenas Do basculo Untreated Head Tá Então se eu Se eu conseguir Sobreviver Ela é nossa Mas não Eu não vou Fazer isso não Nem fudendo, mano Aí tá Começando a voltar Energia Tá Vamos lá, velho E eu tenho que construir Eu nem construí as baterias Aqui ainda, né E nem vou construir Inclusive Agora Eu tenho que construir Energia, mano Tem que Ter energia, velho Sem energia aqui A coisa vai tá Meio tensa Não sei se eu construí Do lado de cá Ou do lado de cá Vou construir aqui mesmo Até a gente aumentar A zona sem Sem teto Os Snowman aqui, né Já tá Derretendo já Então já Vai liberar Locais ali Pra eu construir E eu tô precisando Aí, ó O John tá plantando Maravilha Planta mesmo, cara Planta muito Tá Todo mundo Ruim, velho O humor de todo mundo Tá péssimo Tá Todo mundo Uma bosta Mano Sabe o que vocês Precisam de fazer? Minerar Componente Quem vai minerar Aqui? Ninguém é Mineiro Nessa bosta É o C mesmo Minha filha A mulherzinha Entrou em 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 transe Ali Tem uns caras Chegando E tomara Que eles tenham Comida Pra vender Que eu vou Comprar Na verdade Todos aqui Conseguem minerar Só que Enfim Só alguns Que eu coloquei Aqui como Pra minerar Realmente, né Minerar é pra nós Esses componentes Que eu vou Precisar pra construir Mano É, eu tenho Uns coisas Que eu posso Vender Ué What the fuck Minera aqui Antes de você Fazer qualquer Coisa Não Vai Minerar Termina Essa bosta Aí Pronto Cadê os caras Que tão vindo Aqui, né Eles não chegaram Ainda não Aí, tão chegando Beleza Descansa um bocado Então, minha filha Só que Antes de você Descansar Eu vou trazer você Aqui pra comercializar Tá Putz Esse cara Compra roupa Isso é bom Isso é muito bom Mano, eu vou vender Minhas roupas Tudo pra ele Que tá aqui Foda-se Vende tudo Vende Só vende, mano Depois eu consigo mais Não tem problema Inclusive, eu compro Isso aqui, mano Isso aqui custa Mano, olha o tanto de grana Que isso aqui me dá Só que eu não vou pegar, não Não vou fazer isso, não Tá, então é o seguinte, galera Eles não têm comida Eles têm braço biônico Eles têm rim Eles têm uma porrada de coisa Mas não têm comida Né Tem componente também Mas não tem por que eu pegar componente Pra que eu vou pegar componente Pelo menos eu conseguir vender Minhas roupas Isso é bom Ok Tá ótimo Entrou em Daisy também Coisa maravilhosa E... Outra coisa também que eu vou fazer Deixa eu ver aqui na minha pesquisa É... Cadê? 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 Usinagem? Não Não Tem fermentação de cerveja Mas não quer não Cerveja, inclusive É uma coisa muito boa Pra conseguir dinheiro, cara Dá pra conseguir um dinheirinho Da hora, viu Ah, não Não é isso, véi Acho que não tem aqui, né Acho que é mais pra baixo Aqui Que é o esquema Pra eu utilizar É a energia geotermal, cara Tá ligado? Eu quero aproveitar As nossas fontes geotermais Só que cadê Essa bosta Talvez seja Isso aqui, né Não sei, véi Não fala, né Mas que bosta, véi Cadê, mano Ah, não tem Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou botar pra pesquisar já Esse Microelectronics Basic aqui Porque ele libera um monte de coisa Inclusive comércio com naves, né Que pode ser bastante interessante O Rex ficou maluco Aí o cachorro vai morder nele Meu Deus do céu E esse cachorro aqui? Ele ainda não teve filho, não 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 atira nele, seus porra Caralho O próprio cachorro que tava matando ele agora Tipo, pegou ele Pra cuidar dele Eu tiro fundo no braço, tá bom Nosso melhor médico aqui Cadê ele aqui? É a mãe Beleza, minha filha Vou lá tratar aquele cara Inclusive a gente não tem mais nem Nem Negócio pra tratar, mas O resto é tratando na mão Torcer pra não dar infecção, mano Torcer mesmo, viu Ai, ai Espero que esse aqui não fica pronto Porque enfim, né Coisa tá complicada Eu acho que uma coisa que eu posso fazer aqui É tirar o O teto dessas regiões Porque assim A gente consegue fazer Essas regiões Mesmo sem energia O que tá dentro delas vai crescer, né Com certeza Só que nesse caso Eu vou precisar de Colocar umas portas aqui Porque senão aqui vai ficar passando Tipo, aqui tá sem teto Fica passando pro lado de cá, né Então a gente precisa de Construir umas portas Ok Construindo essas portas aí Tá de boa E Obviamente a gente tem que Investir bastante ainda Na produção de energia Eu não vou construir outro aqui Porque senão Esse carinha aqui do meio Que se der problema Esse gerador solar do meio Não tem como eu consertar ele Tá vendo Então não rola, véi Tem como construir aqui Mais um pelo menos Mais um gerador solar Beleza Construindo aqui, ó Na verdade Nos planos mesmo Eu já vou colocar mais seis Aqui pra construir Já que eu ainda não tenho Como fazer O geotermal, né Vamos nos virando Do jeito que dá Enfim, galera Eu vou encerrar isso por aqui Então, certo É Até a carne de ser humano Já acabou Mas já tá quase já Crescendo aqui Já as batatinhas E tudo mais, certo Então, bem Pelo menos durante um tempinho Depois que crescer aqui Já vai dar pra ter ali Um bocado A gente tem que pensar Que, bem A gente tá na primavera Daqui a pouco Tá chegando o verão No verão A gente tem que conseguir Estocar alimento Pra durar pro inverno E por metade do outono lá, né Então, tipo assim É, tá agarrado A gente tem que conseguir Bastante coisa aqui Mas então é isso aí, galera Vamos ver se a gente por aqui Então, se vocês gostaram Por favor, não esquece Deixar seu like As notificações Também de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Pui